Dentro do carro sobre o trevo Há cem por hora o meu amor Só tens agora os carinhos do motor E no escritório em que trabalho e fico rico Quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passa as praças viadutos Nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcofado Quem abre os braços sou eu Opacabão Nesta semana o mar Sou eu Como é perversa a juventude Do meu coração E só entende o que é cruel O que é paixão E as paralelas dos pneus Na água das ruas São duas Estradas nuas Em que foges do que é teu No apartamento Oitavo andar A gravidade Se grito Quando o carro passa Eu infinito Eu infinito sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcofado Quem abre os braços sou eu Opacabão Opacabão Esta semana o mar Sou eu Sou eu Como é perversa a juventude Do meu coração E só entende o que é cruel O que é paixão Somerva E é Que é paixão Então Em que foge Ou Ou Obrigado.